Bom gente, preocupação lá em Brasília também, Eduardo Cunha está sendo interrogado nesta tarde por Sérgio Moro lá em Curitiba. É a primeira vez que o ex-presidente da Câmara depõe ao juiz federal desde que foi preso pela Lava Jato em outubro do ano passado. Segundo o advogado do PMDBista, Marlos Arns, o ex-deputado quer falar, mas ainda não sinalizou intenção em fazer a delação premiada. Eu vou começar com você, Madureira. O que você espera desse depoimento? Vem novidade por aí? Tem gente preocupada? Enfim, o que você pode falar? Eu acho que hoje na Operação Lava Jato existem dois arquivos vivos que realmente merecem toda a atenção do Estado, a proteção do Estado. São dois arquivos vivos. Um é o Eduardo Cunha, o outro é o Ike Batista. São duas pessoas que realmente poderiam ser alvo, digamos assim, de algum descuido, alguma bala perdida, alguma comida envenenada. Desde que está preso, desde que está preso, Eduardo Cunha está no maior silêncio, está mudo, feito uma ostra e no início ele disse que ia se dedicar a escrever um livro e tal, mas na verdade ele está preparando uma tremenda bomba atômica, na minha opinião, sobre o que realmente estava acontecendo nos últimos anos ali dos intestinos do poder. Eu acho que, inclusive, a única salvação do Eduardo Cunha em ter a sua pena reduzida é ele entregar o maior número de pessoas possíveis e dizer como as coisas aconteciam de verdade. Por isso que eu acho que ele é realmente um arquivo vivo e que tem que ser muito bem cuidado pelo Estado. Tanto é isso, é verdade, tanto é verdade que, se eu não me engano, ele está o tempo todo na Polícia Federal em Curitiba. Em nenhum momento, em nenhum momento, mandaram ele lá para Piracuara. Ele está lá guardadinho na Federal de Curitiba, que é mais seguro e tal. E a mesma coisa eu digo de Eike Batista. Ele esteve lá nos Estados Unidos, o Eike, para pegar os documentos que ele tinha guardado no cofre do apartamento dele, para poder servir como prova nas delações que ele vai fazer. São duas bombas relógios armadas aí, não acharam, Andresa? Eu acho que o Eike, sim, está quente, tenho que contar, eu já bato nessa tecla aqui, há muito tempo, nós batemos, o caso do BNDES, sobretudo. Mas acho que a delação do Eduardo Cunha esfriou, talvez ele tenha perdido o timing. E aquilo que ele poderia revelar, talvez já tenha sido preenchido. É um caso que eu acho que talvez, quando resolva delatar, e me parece que ele ainda não resolveu, quando ele resolva, diga-se para ele, ó, filhão, já era, já fechou. O que você acha, Vera? Eu acho também, porque a delação da Odebrecht já trouxe muitos daqueles casos que ele tinha, inclusive, listado, naquelas perguntas para o Temer, quando ele arrolou o Temer como testemunha e o Sérgio Moro negou. Ele está querendo usar esse depoimento de hoje, que deve estar começando, deve estar acontecendo agora, diante do Sérgio Moro. É a primeira vez que ele depõe diante do Sérgio Moro para jogar algumas dessas iscas nessa tentativa de, primeiro, sensibilizar politicamente alguém para que faça alguma coisa a favor dele, que ele está tentando isso desde que foi preso, sem perceber que não tem muito espaço para esse tipo de maracutaia. E, ou na tentativa de cavar uma delação premiada. Eu acho que as duas coisas estão difíceis, o caminho está meio interditado, porque ele é um daqueles casos Sérgio Cabral de ser, de Antônio Palocci. Tem tanta prova, tanto batom na cueca, que não tem por que as pessoas se darem desconto para ele, né? Aquela coisa assim, o cara vai comprar, está pedindo um desconto, mas você olha para a cara dele e fala, não, amigo, não vai ter desconto, porque no caso dele é a prisão pela tabela cheia, eu acho. Aliás, falando em Lava Jato, Madureira, você viu que o Ministério Público Federal pediu a retomada do bloqueio de quase 4 bilhões de reais das contas do dono da JBS, o Joesley Batista, parece que eles descumpriram aí, parece que eles descumpriram um acordo feito no âmbito da operação, enfim. Exatamente. Essa não é a empresa principal deles, né? A Fribor, a JBS, Friboríficos, mas foi um movimento significativo. Começaram a mexer ali no negócio que todo o Brasil desconfiava, desconfia, que é o grupo JBS, os irmãos Joesley, Jovosley, esses nomes, esses nomes jecas aí que inventaram por esses caras. Enfim, mas a Fribor, apesar de ser um frigorífico refrigerado, sempre cheirou a podre, sempre cheirou mal. Eu acho que agora só de interditarem aí 4 bilhões de reais, mostra aí que eles começaram a mexer ali naquele vespeiro. Eu hoje, primeiro eu pensei que a intervenção já era no grupo JBS. Não, é numa empresa coligada, num negócio paralelo que eles têm. Mas teve uma matéria na revista Piauí, muito elucidativa, agora não me lembro qual foi o repórter que fez. Acho que foi a própria Malu. Mas muito boa. Foi a Malu? É possível que tenha sido a Malu. Enfim, que mostrou bem as características do grupo lá, os caras que vieram do nada e vão acabar em lugar nenhum, na minha opinião. Não acho ou não, Vera? Não sei. Acho que ainda falta um pouquinho de elementos para entrar a JBS. Acho que quando a gente entrar no capítulo BNDES pode ser que apareça mais coisa. Mas eles já apareceram um pouquinho nas elotes, um tantinho na crônimo, vão aparecendo ali meio lateralmente por enquanto. O que eu acho, que hoje teve uma coisa importante também, que é bom a gente salientar aqui, na primeira sessão do Supremo, já com o Fachin como relator, eles analisaram um pedido de soltura do Genu, que é um ex-assessor do PP, que é reincidente. Ele já tinha sido condenado no Mensalão, foi condenado agora no Petrolão também. Eles negaram a soltura dele, por maioria. Mas o Gilmar Mendes deu ali um mote e falou, olha, está na hora de começarmos a discutir essas prisões alongadas de Curitiba. Então, ele deve propor nas próximas sessões da turma que eles, da segunda turma, que é a da Lava Jato, discutam se é o caso, se ainda faz sentido manter as prisões por tanto tempo. Vai ser uma discussão interessante, porque, por exemplo, o acordo de delação da Odebrecht prevê que o Marcelo Odebrecht ainda vai cumprir mais de um ano de prisão. Então, no caso dele, já não é mais só a preventiva. Ele já foi condenado, já está começando a cumprir a pena. A gente vai ter que ver aí como é que vai ficar essa situação de quem está guardado lá em Curitiba. A gente vai para um... Então, rapidamente, André Aza, para a gente chamar o nosso primeiro break. Não, só... A Vera falou desse negócio do alongamento das penas, proposto da discussão, da rediscussão do alongamento das penas, lembrando que há um pedido de habeas corpus do Eduardo Cunha na mesa, para ser analisado a qualquer momento. E se prosperar essa ideia de que há prisões alongando-se, talvez ele seja beneficiado. Tem que ficar atento a isso aí.